No momento em que o Luís Montenegro falou, ainda Miguel Albuquerque não sabia que tinha sido constituído Arubir. Portanto, as questões alteraram-se, agravaram-se e aquilo que já parecia uma explicação pouco razoável a meio da tarde é agora um problema sério para a integridade das instituições. Eu volto a dizer, nós temos mesmo em Portugal que elevar o nosso padrão ético. Nós vimos de uma governação a nível nacional do Partido Socialista que alterou esses padrões que os degradou e, portanto, nós temos que trilhar o caminho da reconstituição de um país credível, de instituições credíveis, de instituições que respeitam e se dão ao respeito. Quando um responsável político é arguído num processo, não pode continuar em funções. Isso é um princípio inabalável. Não estou com isso, repito, a dizer que seja culpado. Estou a dizer que do ponto de vista da avaliação e da responsabilidade política, todos nós temos o dever de contribuir para restaurar a confiança dos portugueses na instituição. nas instituições. E é isso que a Iniciativa Liberal fará, em todos os casos, exigindo um elevado padrão ético a todos os responsáveis políticos. Suspensão de mandato ou demissão mesmo? Eu creio que se trata, evidentemente, de uma situação que obriga à demissão. O tempo da justiça é um tempo necessário e estar agora a suspender o mandato, para quê? Não faz nenhum sentido. O que faz sentido é, há uma suspeita, há uma acusação, há uma constituição de arguído, pois então as pessoas não devem estar agarradas aos lugares, as pessoas devem estar agarradas à preservação das instituições. E isso, em alguns casos, como este, obriga a que deixem as instituições para que elas se possam preservar.